Atenção, não somos a favor do estupro e nada que tenha a ver com violência com as mulheres. Todos que cometerem esse crime devem ser punidos severamente. Opa, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo no canal Philip Taylor. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre as falhas que tem nessa história do estupro coletivo. E a Flor, a menina que foi supostamente estuprada por 33 rapazes, mandou uma mensagem para mim, falando que queria conversar, fazer uma entrevista e explicar com detalhes o que realmente aconteceu naquele dia. Bom, tudo bem com você, Flor? Tudo. Vamos direto ao ponto. O que realmente aconteceu naquele dia? Eu fui na balada com meus amigos, ouvi um funk. Você se considera viciada? Não, eu não me considero viciada. Eu uso especialmente com meus amigos todos os dias apenas. Aonde você consegue o dinheiro para comprar as drogas? Eu faço uns freelancers. Você pode falar no que? Ah, eu não posso, né? Mas envolve muita gente, tipo umas 15 a 30 pessoas. Tudo bem. Vamos falar só sobre a noite do estupro. Que estupro. Ah, é mesmo. O meu estupro. Qual é a última coisa que você se lembra? Eu lembro de estar tomando refrigerante e sofro. Aí depois quando acordei tinha 30 homens. Suados, fortes, cheirosos em cima de mim. Como você sabe que tinha 30 homens? Eu contei. Quer dizer que tinha 30 homens estuprando você e mesmo assim você conseguiu contar? Eu consegui. Sou mulher. Faço muitas coisas ao mesmo tempo. Só que eu dormi depois. Fiquei com sono. Como você conseguiu dormir sendo estuprada? Ah, eu comecei a contar quantos homens estão em cima de mim. E foi como contar carneira, sabe? Aí no fim fiquei com sono e fui dormir. Uma coisa que eu queria entender é porque você demorou 4 dias para dar queixa. Não estava conseguindo andar. Acho que o lateral estava no meio dos 30 homens. O laudo disse que não houve violência. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, não sei quem é esse laudo. Ele não me conhece. Como ele pode afirmar isso? O laudo é o tipo de análise que os especialistas fazem para detectar se houve ou não violência na vítima. Os 30 rapazes foram no bonzinho comigo. Me estupraram, mas não me machucaram. Por isso não deu nada. Só tinha um negão e 29 japoneses. O que você tem a dizer para os 30 homens que fizeram isso com você? Então, eu só quero justiça. Quero que pague pelo que fizeram. Quero repetir a dose. Só isso que eu quero. Bom, em respeito a sua dor, vamos encerrar a entrevista agora. Quero agradecer por você ter se exposto a vir falar comigo. E espero que você supere essa situação. Não, não. Antes quando eu enfrentava, doí um pouco. Mas agora passou. Estou falando das dores emocionais. Ah, sim. Eu também. Tá certo. Bom, assim encerra mais um Taylor Entrevista. Até mais. Então, pessoal. Novamente eu gostaria de deixar claro que eu não sou a favor do estupro. Todo mundo que comete esse crime tem que ser punido. Mas realmente, severamente. Por isso que eu sou adepto da ideia do Bolsonaro. De colocar castração química em algum desses casos de estupro. A gente chama ele de estuprador. Mas mal sabe que ele tem um projeto para combater esses filha da puta. Aí vai ter gente que fala que, ah, mas essa castração química é opcional. É opcional. Você sabe como que é aqui no Brasil. O cara é preso por 20 anos e fica 5. Ou menos. Ou menos. Não sei. Se o Bolsonaro assumisse. Ou se pelo menos aceitasse essa lei dele. Esse projeto dele. A pessoa poderia até sair com 5 anos. Mas teria que fazer a castração. Entendeu? Essa é a diferença. Não é que ele vai sair de qualquer jeito. Não. Você quer sair? Faça a castração química. Você não quer fazer a castração? Eu comprei a pena inteira. Entendeu? É isso que o povo não coloca na cabeça. É isso que o povo só sabe cingar ele. Só sabe pensar em coisas idiotas. Tem muita coisa importante acontecendo. Tem muitas coisas que realmente precisam de atenção. E ficam nessa guerra por causa de besteira. Quando eu falo besteira eu não estou falando do estupro. Estou falando de outros casos. Principalmente quem envolve o Bolsonaro.